O fantasminha, o fantasmão espalhado por todo lugar, o vampirinho, bruxa com luz nos olhos, esquisito, né? Tem de tudo, docinho também. E se a caveirinha assustar, tapa na caveira. Não adianta nada. Mas o zumbi, ó, esse aí mete medo. Esses dias que antecedem o Halloween enchem os corredores da loja. A médica Tatiana veio de Catalão, em Goiás. Amor à primeira vista por esse fantasma aí, ó. E medo nenhum de gastar. Eu acho que eu vou levar um fantasmão desse pra decorar a porta de casa na noite do Halloween. Eu espero que não passe de mil reais, viu? O marido vai assustar de outro jeito. Animado? É a opção, assim, mais resumida que eu achei. Então, porque geralmente o homem, assim, não vai passar tanta maquiagem, aí a máscara já tá de bom tamanho. De arrepiar mesmo é o movimento. A loja recebe 1.500 pessoas por dia. O triplo. Gente como a Aretuza. Veio atrás de um nariz de bruxa com verruga. E máscaras. O Halloween chegando, né? Então a gente precisa comprar alguns itens pra deixar bem monstruoso mesmo. Comprar alguns enfeites pra casa, alguns enfeites pras crianças, pra nós também, né? Pra aproveitar o clima. O faturamento é guardado a sete chaves, num baú com correntes escondidos em algum lugar da loja, com um monstro de cara feia, a serviço da gerente de marketing. Esse ano a gente procurou fazer um Halloween mais lúdico, né? Longe daquele terror, daquela coisa mais dark. Até porque muita criança, às vezes, fica com medo. Então a gente optou por um Halloween mais alegre, um Halloween da bruxa, um Halloween do vampiro, um Halloween dos doces, né? Aquele Halloween mais lúdico. Até pra atrair esse público infantil também. As crianças gostam bastante. Vítimas misteriosas, serial killers, assassinatos, assassinos loucos. Tudo tem a ver com o Halloween. É que essa livraria, no shopping aqui de Uberlândia, apostou nos livros, nos casos de mistério, pra assustar os fregueses, mas fatura alto no Halloween. As capas são elaboradas pra enfeitiçar o leitor, que pode desembolsar mais de 200 reais pra ficar de cabelo em pé. E o Felipe, gerente, lucrando. Dormir sem pesadelo. Nessa época aí o pessoal vem mesmo, o ano inteiro já procura bastante. Nessa época sempre tem uma procura um pouquinho maior desses temas, que chama bastante atenção do pessoal. As lojas de bolsas, de brinquedos, montaram boas armadilhas, vitrines sinistras, feitiço no ar pra clientes sem medo do monstro da fatura. Bastante doce, roupa, fazer umas maquiagens da hora, legal. Depois já trabalho aqui, já faz uma viagem só, né? Quanto você vai gastar? Ah, eu não sei, né? Você quer comprar uma coisa e quando você vê tá aquele bolão de nota, né? A Luísa vende maquiagem. Pra se tornar vítima de um ataque de vampiro que quer lucrar, foi papo um. Essa é a tendência, é atrair as minhas clientes. Desde ontem eu já tô começando a fazer essas maquiagens e as expectativas são acima. As minhas vendas melhoraram muito depois que eu comecei a fazer as maquiagens. Sério? Muito. Ontem foi um resultado esplêndido.